Estão abertas as inscrições em seis unidades do IFMS para professor substituto, viu? As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de maio e o salário ultrapassa 6 mil reais. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para a contratação de professores substitutos nas unidades de Três Lagoas, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Nova Andradina. São ofertadas duas vagas para o campus de Três Lagoas. As oportunidades por aqui são para lecionar nos cursos de elétrica em automação e engenharia mecânica. Outras seis vagas estão disponíveis no estado para as áreas de aquicultura, engenharia de software, informática e desenvolvimento de web, informática em redes de computadores e português. A seleção será feita em duas etapas, provas de títulos e de desempenho didático, ambas eliminatórias e classificatórias que vão ocorrer de forma não presencial. Na prova de títulos, os candidatos deverão encaminhar por e-mail alguns documentos, no formato de PDF, como o formulário de identificação do candidato, o currículo na plataforma Lattes e cópias que comprovem as suas titulações e também experiências em magistério. O resultado preliminar será divulgado no dia 12 de maio. As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de maio na página do candidato na internet. A taxa é de R$ 50 e a remuneração total varia de R$ 3.500 a R$ 6.200.